E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luca, mais um vídeozinho de Bey. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo mais simples porque deu tudo errado. Tudo que podia dar errado hoje deu errado aqui na minha casa. Só tô conseguindo gravar esse vídeo agora mais tarde, tá anoitecendo. E eu ainda tô cheio de coisa pra fazer. Então, pra não ficar sem vídeo o canal, eu tô colocando esse bem simplesinho. Semana que vem a gente volta com as peças, coisas de Bey caseiro, tudo normal, tá certo? Eu já fiz um vídeo da batalha da Air Knight K5 contra outros Bey originais, desculpa. E, aliás, ele ganhou de todos os outros, né? É um baita de um Bey. Já fiz contra Monster Hunter também, só que foi na Arena Hyper Sphere. E agora eu quero fazer aqui na Arena caseira, na nossa antena aqui, pra ver o que que vira, tá? Então, vou fazer algumas batalhas aqui. Eu vou fazer uma batalha com a ponta normal da Air Knight e depois eu vou trocar por uma ponta de ataque, que é da Valtriek. Então, vamos lá. Vamos ver o que que vai virar. Vou preparar tudo aqui. As regras são as de sempre. Vai até três pontos. Burst não vale porque Monster Hunter não tem Burst. Empate. Ninguém ganha ponto. Então, quem fizer três primeiro, ganha. Vamos lá. Vamos fazer a primeira bateria de batalhas aqui. Vou preparar tudo e já volto com vocês. Muito bem. Tudo preparado aqui. Vamos começar aqui o primeiro round da primeira batalha com o Air Knight K5. Então, 3, 2, 1. Let it rip. E aí, entra Monster Hunter. Vamos ver o que que vai virar aí, hein? Monster Hunter tá meio afastado aí. O Air Knight tá se mantendo mais no meio. Eu acho que é uma coisa normal, né? Afinal, esses bays originais são mais voltados para a Arena Hypersphere, para aproveitar aquele ondulado todo. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Monster Hunter tá começando a chegar perto da Air Knight. Os dois bays... Aí tem a primeira colisão. O Air Knight sentiu. Tá andando para lá e para cá. E a gente tá vendo o resultado aí do peso da Monster Hunter, né? Que o Monster Hunter é mais pesado. E consegue atacar um pouquinho por baixo do Air Knight. Eu acho que o resultado vai ser o mesmo que a gente teve na Arena Hypersphere. O Air Knight já tá sentindo, já tá balançando aí, já tá perdendo equilíbrio. Vai cair já, já. E caiu. E temos 1x0 para Monster Hunter. Vamos para o próximo round. Vamos lá. Segundo round. Tudo preparado. 1x0 para Monster Hunter. 3, 2, 1. Let it rip. E entra. Air Knight. Vamos ver. Tentei jogar um pouquinho com força para ele dar uma andada. Tá já atacando o Monster Hunter. O Monster Hunter dessa vez não ficou parada. Quer dizer, não ficou afastada, né? Agora os dois aí estão se bicando de vez em quando. Air Knight parece até que tá buscando briga. E parece que tá dando meio que certo, né? Air Knight tá durando bem, mas agora tá começando a tomar aqueles ataques por baixo. Sendo um bem de estamina ou resistência. Vamos ver se o Air Knight consegue. É complicado isso, né, gente? Porque, olha só, o Monster Hunter tá atacando por baixo do Air Knight. E isso faz o Air Knight ter uma certa desvantagem. Não é um ataque direto. Não é uma pancada direta, né? Os dois raspam. E o Monster Hunter tem bem mais peso. Então consegue girar mais, né? Acredito eu. Mas o Air Knight tá se saindo bem. Tá resistindo bem o negócio aí, apesar dos pesares, né? Apesar de tá em desvantagem. Infelizmente, parece que não tá sendo o suficiente. Porque o Air Knight já está cambaleando. Já está perdendo o equilíbrio. Vai parar. E parou. 2x0 para o Monster Hunter. Vamos pro terceiro round pra ver o que que acontece. Vamos lá. Terceiro round, que pode ser o último. Começando com o B. Aparentemente tem mais resistência, né? 3, 2, 1. Let it rip. E entra o Air Knight. Tentei fazer de novo um lançamento um pouquinho diferenciado do Air Knight. Mas ele não é um bem de ataque, né? Ele tá se movimentando bem até, mas... Ele é mais de resistência. Então vamos ver o que que vira. Depois eu quero ver a diferença na hora que a gente usar a ponta do Valtriek no Air Knight. Mas tá aí. Então os dois se bicando aí. Um tá tendo nada de muito especial. O Monster Hunter tá tendo os ataques mais calminhos. Inclusive eu vi aí nos comentários de um vídeo. Acho que do vídeo passado de batalha da Monster Hunter. Que tava com saudade da Monster Hunter mais agressiva. A gente precisa inclusive dar um jeito nisso, né gente? Precisa dar uma olhadinha aí na ponta do Monster Hunter. E dar uma lixada, sei lá, pra deixar mais agressivo. Porque o Monster Hunter realmente era um Bey bem mais agressivo. E agora tá mais calminho, né? Bom, vamos lá. Focando de novo aqui. Air Knight está perdendo o giro. Não acredito que vai aguentar por muito mais tempo. Monster Hunter vai ganhar. Mais um ponto ganhou. Temos 3x0 vitória da Monster Hunter na batalha. Agora eu quero ver com a ponta de ataque. Eu acho que a ponta de ataque não vai fazer tanta diferença nessa arena. Mas a gente tem que ver o que vira. A gente tem que fazer o teste, né? Então vou preparar tudo aqui. E já volto com vocês para a próxima batalha. Muito bem. Coloquei a ponta do Valtriek aqui. Então temos uma ponta de ataque. Eu acredito que essa ponta tenha muita vantagem para fazer ataque na arena Hypersphere. Vamos ver como é que vai se comportar na arena de antena. Tudo preparado? Começando com o Monster Hunter. 3, 2, 1. Let the rip! E aí entra o Air Knight com a ponta de ataque. Olha, não é que parece que fez diferença? O Air Knight tá um pouquinho mais agressivo, hein, gente? Olha só. Mesmo não sendo a arena Hypersphere, parece que o Air Knight ficou um pouquinho mais agressivo. Mas só um pouquinho, né? Não é muita coisa, não. Eu acredito que também é o limite para isso, né? Usando uma arena não original. Uma arena para a qual o Bay não foi desenhado. Mas tudo bem. Vamos ver aí se vai fazer alguma diferença. O Air Knight não conseguiu dar nenhum ataque muito específico, né? Nenhum ataque, assim, de jogar, tentar jogar Monster Hunter para fora. E Monster Hunter tá só se aproveitando. Monster Hunter tá só indo para lá e para cá devagarinho. Aproveitando o giro. O Air Knight tá perdendo o giro já. Tomou alguma pancada aqui, outra ali. Monster Hunter tá se certificando de que o Air Knight vai perder o giro muito em breve. E o Air Knight acabou caindo. Eu acho ainda que, né, como a gente tá usando ponta de ataque, isso tira mais estamina ainda, né? Mais resistência do Air Knight. Mas vamos lá. Segundo round. Vamos preparar aqui. Muito bem. Tudo preparado. Começando com Monster Hunter. 3, 2, 1. Let the rip! E entra o Air Knight. Eita! Eu tentei... Olha só! Tentei fazer uma coisa um pouquinho diferente na questão aqui de lançamento, né? Como eu fiz ainda quando eu tava com a ponta de resistência. Mas parece que a ponta de ataque também não tá sabendo aproveitar muito bem esse lançamento diferente que eu fiz. Eu vou tentar mais uma coisa diferente no próximo round. Tentar lançar meio de lado. Mas vamos lá. Vai ficar mais uma vez disputa de resistência. Se bem que o Air Knight está sim se movimentando melhor com essa ponta de ataque aí. Seria bom arranjar algum tipo de equilíbrio, né? Eu acho que esse combo, entre aspas, é meio que equilíbrio, né? É uma coisa equilibrada entre ataque e resistência. Eu acho que seria muito bom contra outros bays, né? Não necessariamente contra os bays caseiros que eu tenho aqui. Esse Monster Hunter que é super pesado. Enfim, 2x0 para o Monster Hunter. Air Knight caiu mais uma vez. Vamos para o terceiro round. Vou tentar fazer um lançamento meio de lado, meio diferente. Vamos lá. Tudo preparado aqui, então? Vou lançar Monster Hunter. 3, 2, 1. RIP! E aí, Air Knight, meio de ladinho. E... Ô, louco. Ô, louco, rapaz. Ô, rapaz. Air Knight. Acerta Monster Hunter aí, cara. Se for ficar tão agressivo assim... Olha, deu uma pancada na Monster Hunter que faz ela ficar meio com medo. Daí, ó. Mas caramba, cara. Foi uma diferença de comportamento inicial, pelo menos, muito grande. Eu acredito que esse tipo de comportamento seria muito benéfico na Arena Hyper Sphere. Aqui não vai fazer tanta diferença. Porque é uma arena muito grande. E ela é toda oval. Não sei. O que vocês acham? Eu acho que não faria muita diferença. Então vamos só esperar acabar isso aqui. Eu vou fazer um round extra só para experimentar de novo esse lançamento meio de lado. Mas, enquanto isso, a gente vai vendo aí. A Monster Hunter está deixando sempre acabar a coisa em resistência. É a melhor... Melhor opção para a Monster Hunter, né? Deixar acabar em batalha de resistência. Deixa eu fazer mais um round extra. Já temos 3x0 para o Monster Hunter nessa segunda batalha também. Mas vamos fazer um extra aqui só porque eu quero ver de novo. Eu vou fazer esse lançamento torto aí para ver o que que vira. Espera aí. Vamos lá. Round extra. 3, 2, 1. Let it rip. E aí o Air Knight meio de ladinho. Acerta, Monster Hunter. Air Knight. Boa. Finalmente. Mas, poxa, um ataque só. Essa arena é muito grande. A Monster Hunter já conhece muito bem a arena. Seria bom fazer esse ataque, esse movimento todo aí que o Air Knight está fazendo. E conseguir acertar vários ataques na Monster Hunter, né? Não um só. Se bem também que o Air Knight a gente sabe que é bem liso que nem o Monster Hunter. Eu não sei que efetividade que teria um ataque. Quando a gente tem um disco de energia diferente, né? Uma layer de energia diferente como o Valtryek. Que tem essas pontas. A gente pode até ver uma efetividade. Mas, como é tudo liso, acho que dá na mesma. Mas foi bem legal. Independente do resultado, tá? E eu espero que vocês tenham gostado também. Mais uma vez peço desculpa pelo vídeo super simples. Como eu falei, deu tudo errado hoje aqui. Eu precisei fazer isso aqui o mais rápido possível. E ainda estou cheio de coisa para fazer. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilha com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp e tudo quanto é lugar. Primeira vez é no vídeo aqui. Se inscreve, ativa o sininho. É de graça. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta a uma hora da tarde. De bens caseiros, bens originais. Combos. Batalhas. Arenas. E várias outras coisas, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.